Do meu ha, 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 ha. Como é que sabes? Onde é que estava? O que é que disse? Foda-se! Grande Chibo! Foi o Daniel que lhe contou. Foi o Chibo do caralho. Foi o Rodrigo. O Rodrigo. Que me disse onde é que estava o microfone? Disseram mesmo que não. Vem a cena. Vá a fazer? Não pegue a gente. Estou cá a repirar de lado nenhum. O que é que disse? Sou culpado. A sério? Vês como é que a cena estava. Estou ficando? Foda-se! Mas era mesmo a sério? Não, não era a sério. Mas as pessoas lá fora pensavam mesmo que sim. Minha e meu cote e coisas já estavam a fazer a cena para me ir buscar. Mas tu não vais embora? Não. Rodrigo. Ai, eu ia ganhar mil euros porque eu conheço o Chapito. Era tudo uma mentira. Dai que eu mereço. Foda-se, senhora. Eu mereço mil euros. Obrigada, produção. Vocês não estão? Está bem? Estou a hora. Estou a hora. Estou aqui a fazer as frases. Mas quando acabaram, vão fazer. Todos andouros. Todos. Olha aí, velho. Olha aí, meu peca. Todos andouros. Todos andouros. Todos andouros. Todos andouros, todos andouros. Ela chorou em tudo. Não tem. Amor, há uma coisa que peste. E o coração dela. Obrigada.